Olha, minha mãe já lavo a louça, já tá secando, vai guardar, vai deixar limpinho. É só fazer arroz e esquentar a mistura, tá? Ué, mas por que? Você não vai fazer arroz por quê? Ué, porque você... Mas a mistura já tá pronta, é só esquentar e fazer arroz, coisa rápida. Mas por que você não deixa o arroz pronto? Ai, Caio, a gente pergunta, eu tô com pressa, tô atrasada, não vai dar tempo. Não, mas eu não sei fazer arroz. É tão fácil, Caio, eu já te ensinei mil vezes. Qual é a sua dificuldade? Olha, mas eu não aprendi e nem quero aprender. E a senhora tá aqui pra isso, pra fazer minha comida. É, Caio, mas eu nem sempre vou estar aqui. E outra coisa, quando você casar? Quando eu casar, meu marido que contrate uma cozinheira, né? Ou eu levo a senhora. Ah, Caio, você tem que parar com isso, tem que aprender a se virar. Você já tem 20 anos, minha filha. Sim, tem 20 anos, mas tenho você ainda. Então faz arroz antes de sair. Caio, Rani, eu tô atrasada, vai me atrasar mais ainda. Eu não quero saber, eu quero a minha comida. O que que eu fiz com a educação dessa menina? Onde que eu errei? Ai, não acredito nisso. Tudo, amor? Não. Não posso passar por isso, não. Hospital, exames, não, não. Calma, Gil, respira, respira. Ai, tá me dando até a tontura. Já pior que não tem ninguém em casa pra me ajudar. Ligar pra uma ambulância. Ai, Caio, eu não saí. Ai, tá. Preciso desesperar, mas... Preciso pegar o mar. Essa é a mesma coisa. Ai, eu vou tirar do hospital. Mãe, mãe. Mãe, cadê ela, hein? Ai, esqueci. Ela falou que ia sair. Mas e agora, o que que eu vou comer? Ela disse que deixou só a mistura pronta. E eu vou ter que fazer arroz ainda. Mas quer saber? Eu vou ligar pra ela. Oi, minha filha. Oi, mãe. Eu tô aqui em casa. E eu esqueci. Como que faz pra esquentar esse frango mesmo? Ai, minha filha. O frango é fácil. É só você colocar um pouquinho de azeite na frigideira e colocar ele pra esquentar. Ah, tá. E o arroz? Por que que a senhora não fez arroz? Eu pedi tanto pra senhora fazer. Ai, minha filha. Desculpa. Mas é que não deu tempo. Não deu tempo, né? A senhora prefere colocar suas amigas na frente da sua filha, né? É isso? Não, minha filha. Não é isso. Eu acabei nisso ainda. É que eu passei mal até novo e acabei indo pro hospital. Hospital? Ah, tá. Mas e esse arroz como faz? É muito complicado? Não, minha filha. Ele é bem simples pra fazer. Mas eu vou te auxiliando. Eu vou falando o que você tem que fazer, tá? Ah, mãe. Então, acho que eu vou comer só o frango. Eu não dou conta de fazer esse arroz, não. Não, minha filha. Aí é fácil, ó. A mãe vai falar. Você pica o alho bem picadinho, a cebola. Daí você põe um pouquinho de óleo na panela e deixa eles dourarem um pouquinho, tá bom? Isso. O alho e a cebola ficam dourando ali um pouquinho. Daí você coloca um pouquinho de arroz. Coloca uma xícara, uma xícara e meia de arroz. E dá uma fritadinha junto com a cebola com alho, tá bom? Isso. Daí você sabe o que você faz, filha? Deixa outra panela com um pouquinho de água esquentando enquanto você faz isso. Firmira no arroz, dá mais uma mexidinha e põe uma colherzinha de café e de sal. Tá bom. Tá. Ai, não. Não dou conta de frio esse arroz, não. Quer saber? Eu vou comer só o frango mesmo. Minha filha, você vai dar conta, sim. É só ter vocês que você consegue. Não, eu vou comer só o frango. Mas vem cá, quando que você volta, hein? Ah, tá, minha filha. Eu acho que uns três dias eu já tô com alta. Daí mãe vai pra casa fazer comida pra você, tá bom? Tá, tá bom. Se cuida, tá? Tô com saudade. Eu também, minha filha. Eu também. Tchau. Tá, tá bom. Tchau. É, então vamos lá, né? Se quem tá esfriando. Oi, Carolina, tudo bem? Como é que cê tá? É, tio, eu tô bem. Na medida do possível, né? Zé, eu fiquei sabendo agora de sua mãe, você já foi no hospital ver ela? Não, tio, ainda não foi. Não, tio, ainda não foi. Mas ela disse que nem precisa, que logo logo tá em casa. Pois é, Carolina, mas a última vez que minha irmã foi pro hospital, ela disse que não precisava e passou uma semana lá, né? Ah, nem me fala. Não é uma questão de dom, não é uma questão de dom, não é uma questão de esforço. Ela tem problema na mão, ela não pode passar muito frio, passar muito calor, que dói os ossos dela e você não ajuda em nada. Muito pelo contrário, você mais atrapalha do que ajuda, Carolina. Eu sei, tio, mas o que você quer que eu faça? Quero que você aprenda a fazer as coisas, que tá ajudando sua mãe, pelo menos a limpar a casa, cuidar dessa casa. Olha só, pode ser que logo logo ela não esteja mais aqui. Ah, tá bom, tendo a voltar, eu vou me esforçar mais em ajudar ela. Mas eu aviso logo, eu não nasci pra essas coisas. Já disse, não é questão de nascer, é questão de esforço. Mas eu não quero mais brigar com você, tá? Minha preocupação é sua mãe, eu vou visitar ela assim que eu sair do trabalho. Ah, tá, tá bom. Manda um beijo pra ela. Não, Carolina, eu não vou mandar beijo nenhum, você vai lá, visitar sua mãe, pelo menos isso, né? Ah, claro, claro que eu vou. Ah, eu vou indo lá, tá? Fica bem. E juízo, viu? Tá, tá bom, tio. Tchau. Ué, que filho desconhecido. Quem será que é? Alô? Alô, é o senhor Fred? Sim, sou eu. Eu sinto muito ele informar, mas a sua irmã não resistiu. Não. Não, eu não tô acreditando nisso. Caio velho, que bom você tá aqui, eu tenho uma notícia pra te dar. Mas quem foi, tio? Que cara é esse? Sua mãe. Minha irmã, ela infelizmente, ela não resistiu. Quê? Minha mãe? Não, não é possível. Não é possível, ela aconteceu. Mãe? Mãe? O que que foi, minha filha? O que que aconteceu? Eu tive um sonho horrível, mãe. Na verdade, era um pesadelo. Quantas vezes a mãe fala, não vai dormir com a barriga cheia que dá pesadelo? Não sei. Eu vou escutar mais a senhora agora, tá? Nossa, minha filha. O que que foi esse pesadelo? Ai, nada. Deixa pra lá. Mas aí, o que que a senhora tá fazendo, hein? Ui, eu tô fazendo a nossa janta. É, a senhora podia me ensinar, né? Eu queria aprender. Sério? Você quer aprender mesmo? Sério, mãe, eu quero. E olha, a partir de hoje eu vou ajudar a senhora em tudo que a senhora vai precisar aqui em casa, viu? Tá bom então, né, minha filha? Mas olha, eu preciso de bastante ajuda, você sabe, né? Claro que eu sei. Eu tô pronta pra te ajudar, mãe, no que você precisar. Nossa, minha filha, que bom que você tá com esse tipo de atitude. Eu fico muito feliz. Sim, que eu quero ver a senhora, mãe. Sempre feliz. Mas, ai, me conta, o que que eu posso começar fazendo? Ué, minha filha, eu acho que você só vai começar descascando e cortando a nossa cebola e lá. Tá bom, deixa comigo. Eu acho que você tá esquecendo da faca, né? É verdade. Mas quer saber, mãe, pensar que não vai lá descansar e deixa que eu faça o jantar todinha, sozinha. Mas você não sabe, minha filha, como que você vai fazer? Ai, mãe, eu olho na internet e aprendo. Vai lá descansar, vai. Olha, mãe, eu tô precisando descansar mesmo, mas você tem certeza disso, minha filha. Claro que eu tenho, mãe. Vai lá, você merece. Ah, mãe, espera aí. O que foi, minha filha? Eu só queria te dizer que te amo. Eu também. Te amo muito. E aí Tchau.